Oi, oi gente, tudo bom? Bom, tô aqui pra mais um vídeo. Esse é um vídeo que eu fiz pro canal da Gi, da Giupi, que é um concurso de maquiagem de Natal. E eu fiz essa maquiagem aqui, bem chamativa, porque afinal é Natal, provavelmente vai ser a maquiagem que eu vou usar. E é isso aí, se quiser ver como que eu fiz, eu fiz super rapidinho, sem grandes segredos, eu sei bastante o dedo. Mas se quiser ver como eu fiz, é só ficar assistindo. Bom, então vamos lá começar. Eu tô usando como base de sombra esse Jumbo, da NYX. Ele é na cor French Fries, ele é um marrom com um pouquinho de dourado, um marrom bem aberto. E eu passei bem acima da linha do côncavo, porque eu quero o olho bem destacado. E aí, gente, a sobrancelha, eu tô passando esse primer da Too Faced, que ele é com aquele shimmer dourado, já pra dar o brilho, tá? Aí eu vou vir com uma sombra marrom escura, apesar de parecer preta, ela é marrom escura, com um pincel de espalhar sombra, bem chatinho, eu vou vir e vou marcar bem o côncavo. Fazendo bem o delineado. Agora com o marrom mais claro, por cima desse outro marrom, e vem e deposita a sombra. Agora eu pego um pincel fofo de esfumar, pego um pouquinho dessa última sombra mais clara que passou, e vamos começar a esfumar esse côncavo já marcado. Aí, como é o meu pincel ainda, eu pego um pouquinho desse dourado, ele é um dourado da Elf, e eu vou passar abaixo da sobrancelha, na região ali do iluminador, pra levantar o olhar, e vou esfumar esse dourado com o marrom que a gente já tava esfumando, deixando uma transição bem bonita. Agora na palheta de 120, eu vou com o dedo mesmo aplicar esse tom vinho. Ele é um tom que originalmente não vem na palheta, e eu que fiz, que é uma sombra que quebrou. Aí eu apliquei por cima dele, que eu queria deixá-la mais avermelhada, um tom vermelho, e em cima disso tudo a gente esfuma. Agora, com o dedo também, eu vou neste bege, ele é um bege com um shimmer dourado bem bonito, de uma palheta da Sephora. E mais uma vez, com um tom branco que tem um shimmer rosado, esse não tem marco, é uma asa de borboleta que eu compactei, e vou passar por cima na transição, na pálpebra móvel. E agora um mais dourado, pra passar por cima do douradinho que a gente usou da Sephora. Pra deixar um dourado mais bonito e vibrante. E sempre na transição de uma cor pra outra, dá uma esfumada. Aí eu tô repassando um pouquinho o côncavo, pra deixar ele mais marcadinho. E vamos continuar. Agora eu vou com esse tom da palheta, ele é um branco, bem cintilante, eu passei bem rente a sobrancelha, só pra dar aquela levantada no olhar. E aí pra destacar, vamos fazer uma cor diferente, que eu não consigo ser muito básica, né? Tô usando esse lápis, ele é um verde com brilho levemente dourado, da Milani, na linha d'água, e rente aos cílios inferiores. Tô usando esse lápis preto, da Urban Decay, ele é na cor Zero. E aí, de novo, naquela sombra marrom inicial que a gente usou, que parece preta, vamos passar por cima do lápis preto, pra ficar bonitinho. Aí eu peguei mais um pouquinho de uma sombra bem shimmer, verde, bem clarinha, e passei no cantinho interno do olho, puxando um pouquinho pra região dos cílios inferiores, só pra abrir um pouco mais o olhar. E agora é hora do delineador. Eu passei um delineador bem preto, esse é da L'Oreal, e ele é líquido, e eu gostei dele bem marcado assim, mas se não quiser tão marcado, pode usar um lápis de olho preto, que já deixa mais suave, ou mesmo passar um lápis, ou o próprio delineador, e esfumar com uma sombra preta por cima. Eu quis deixar ele bem marcado, e eu não puxei ele até o final do olho, pra deixar meu olho um pouquinho maior. Agora eu vou colar os cílios postiços, enquanto eu espero a colinha secar, eu já passei minha máscara na linha inferior, nos cílios inferiores, e passei também nos cílios superiores, lembrando que esse meu cílio postiço, ele é dois terços, então eu passei máscara só no terço inicial, pra dar volume pros cílios naturais. E aí eu colei os cílios, e aí enquanto eu espero a colinha secar, eu peguei meu lápis da Vult, esse é o marrom da Vult, e tô arrumando, reforçando a minha sobrancelha, já finalizando com blush, paleta de 10 blush, usei o rosa e o coral, pra dar uma quebrada um pouco no tom rosado, e também no tom laranja, deixei ele marcadinho, e o batom foi esse da Mary Kay, que é o Red Wood, numa cor que eu não uso muito, mas enfim, achei que ficou bem legal. Na maquiagem ficou bem, cores natalinas, dourado, meio avermelhado, verde, batom vermelho, e é isso aí gente, espero que vocês tenham gostado, beijos, até a próxima, e fiquem aí com as fotos. Música